Seguindo a nossa parte da Stream, do nosso projeto Stream Player App, então se você não viu o último vídeo que a gente explica como utiliza o ExoPlayer, utilizando o Mídia 3, junto com o Compose, no nosso projeto Stream Player App, dá uma conferida. Nesse vídeo agora, a gente vai estar mostrando como utilizar mecanismos do YouTube no nosso Stream Player App. Eu sou o Rods, do Codando TV, e comigo está o Gabriel Moro, eu! A gente já vai chegar de imediato comentando que a própria Google não recomenda mais utilizar o SDK dele de YouTube. Então, quem já mexeu um dia, ou quem já utilizou o SDK do YouTube, você tinha, eles não tinham, acho que quando eu usei na última vez, eles não tinham nem Maven, né? Você tinha que pegar o ponto AR e colocar dentro do seu projeto. É isso. É, e lá dentro você acaba jogando RL para abrir o YouTube e tudo mais. Enfim, era um pouquinho, não era tão usual, dava uma sensação. Só que aqui, já declarado, eles já dão que o uso desse SDK foi totalmente suspenso. Ele não é mais compatível, nem mantido pelo YouTube. Então, em vez de usar isso, a gente tem que utilizar de outra forma. Que forma é essa, Moro, que você acabou vendo recente aí? A gente tem que usar, por exemplo, no iframe, né? Ou seja, uma implementação web, né? E como no Android, a única forma, que é uma forma mais trivial de fazer isso, é usando o WebView. Então, a gente precisaria criar uma WebView e criar uma implementação que consumir essa libweb do YouTube. Uma dúvida que eu fiquei nisso, eu fiquei pensando, as duas últimas explicações que eu trabalhei e a penúltima delas, a gente colocou o YouTube, né? Então, eu estava presente ali, nessa última foi outra pessoa que colocou, mas tudo bem, mudou, foi a mesma coisa. Quem estiver utilizando, já é bom migrar? Ou já funcionaria só estar abrindo o YouTube? Boa pergunta. Eu fiquei curioso, porque se está suspenso... E outra coisa, nessa parte do WebView, a gente vai estar explicando no vídeo até uma biblioteca que o Moro descobriu, que é bem bacana. E até porque, eu vou comentar para vocês, porque a gente tomou essa decisão, até para vocês entenderem um pouco mais. Algo, talvez, seja, digamos, mais próximo da realidade, que vai existir momentos na sua empresa que você vai fazer uma discussão técnica de bibliotecas e de uso. Mas, antes de a gente mostrar a implementação, eu vou até tentar deixar editado esse vídeo, se você quiser ir direto na parte mais do rock and roll ali, mas a gente vai fazer uma discussão aqui mais breve. Você mostrou aquela lib, né, Moro? Que agora a gente já vai apresentar essa lib. Se tu tiver o link mais rápido aí, Moro, eu já abro ela aqui. Mas, a ideia é abrir e ver a WebView ou a gente abrir e ver o Custom Tab também do Google? A ideia, a gente... Até vou apresentando, abrir aqui essa URL aqui, que eu tenho que mandar pelo chat. Manda aí. Aí, ó. Não sei se foi o link, foi? Foi. Vou abrindo aqui, mas vai falando. Bom, a ideia é o seguinte, a gente... Como a gente não quer fazer coisas em web, né, usar o que já tem pronto, né, então tem essa lib aí, que é o que? O wrapper, que eles fizeram uma implementação web embaixo do Panos e prover pra nós um componente de View pra gente poder executar vídeos do YouTube passando apenas um parâmetro, que é a Key do vídeo. Então... E a Key do vídeo é justamente o que o MovieDB API nos dá, né? Então a gente pode... Cada vez que a gente dá um GetVideoStreams passando o ID do stream, do stream que a gente quer, vem uma série de vídeos. E dentro desses vídeos, a gente consegue filtrar pelo trailer, o VideoTrailer. E esse VideoTrailer tem uma Key que identifica esse vídeo no YouTube e aí a gente só bota isso aqui aonde? Chamando na Lib e é sucesso, a gente consegue ter essa visão do trailer na tela de detalhes. E por que a gente tomou essa decisão, tá? Já tava sendo implementado com o Media 3, com o ExoPlayer, né, do Media 3. A gente tava já preparando a solução que foi todo componentizado do nosso lado, então a gente não utilizou simplesmente o ExoPlayer, que tinha essa possibilidade, mas a gente não simplesmente usou, a gente customizou. E quando a gente tava trabalhando em cima do ciclo de vida do ExoPlayer pra tá tratando, porque era tudo o nosso controle no final das contas, o Moro descobriu essa Lib e ele até abriu um PR lá no nosso repositório lá do StreamPlayer App, que é público, então vou deixar aqui na descrição, é só dar uma olhada. E ficou, puta, muito mais otimizado, o código ficou muito mais simples, que é o que a gente vai tá mostrando agora nesse vídeo, tá? E a gente tomou essa decisão por causa disso, porque isso facilita muito e a gente já tá seguindo meio que as diretrizes do Google, não que com o ExoPlayer esteja errado, não está errado, tá? Ele está certo, ainda ser usado lá com o ExoPlayer, com o Media 3. O que a gente tá falando, pra ficar bem claro, é do SDK do YouTube, que se você tentar usar, ele vai te disponibilizar um ponto R, mas ExoPlayer, Media 3, é outra coisa, ainda vai funcionar com o Link. Como o nosso foco aqui era fazer trailers do YouTube por causa do nosso projetinho Netflix, a gente foi pra essa linha. Então foi praticamente essa decisão que a gente tomou pra simplificar o projeto. Mas isso não invalida o uso de jeito nenhum do ExoPlayer, tá gente? Só pra deixar isso bem claro pra vocês. Exato. Até a gente teve que fazer também o mesmo esquema, por exemplo, essa lib não tem, o suporte é Compose, e a gente precisou fazer esse suporte acontecer, a gente precisou chamar o Android View e passar essa lib. Então, também, muita coisa foi reusada do trabalho já realizado com o ExoPlayer. Só que a gente ganhou de graça esse player do YouTube, que é o que a gente precisa. Essa lib tem ExoPlayer também? Não. Ah tá, só focado no YouTube mesmo. Ah não, beleza. Focado no YouTube mesmo. Não, tranquilo. Até, ele é uma... Até se tu for isso aí, perfeito. essa lib aí, né? E aí, depois, a gente chama ela lá no Player Component. Eu vou abrir, eu vou abrir. O nosso Player Component foi o vídeo que a gente explicou, o último no vídeo nosso, explicando como a gente usou o ExoPlayer dentro do nosso Player Component, tá gente? Exato. Até se você tem essa dúvida do que é esse Player Component, pode dar uma olhada no vídeo anterior. Mas a princípio, a gente fez praticamente uma coisa parecida, a gente criou o Remember para manter essa referência do YouTube Player View intocável a cada recomposição. E a gente tem... Só estou colocando os adentos, lembrando que foi feito isso porque é muito custoso a parte do vídeo, então, a gente tem que guardar essa instância, essa memória para estar, enfim, melhorando a performance, ainda mais que a gente vai estar trabalhando com o Stream, tá? Exato. E até agora, o que mudou é que ao invés do URL do YouTube, a gente recebe o Video ID e aí esse Video ID a gente passa lá para baixo, né? Para dar o Player. Quando ele tem um método lá, dá uma scrollada, Rods? Ele tem um... um método mais para baixo que é Load Video. Esse cara, e quando está pronto, né? Tem um callback de... mais para cima, eu acho. quando dá OnReady, está pronto, né? Ou seja, a Lib identificou que está pronto, carregou os frames iniciais ali, a gente consegue chamar, está tudo pronto, o Player está pronto, está esperando, a gente consegue chamar YouTube Player.loadVideo e aí a Lib dá conta de exibir para nós o vídeo. Então, né? a gente, quando o Player avisa OnReady, então o Player está pronto, está esperando, né? Está quentinho, aí a gente chama o Load Video passando o Video ID para carregar esse vídeo do YouTube. Um ponto interessante, a gente estava até conversando antes das gravações, que o Mauro comentou que o The Movie DB ele traz para a gente sempre o que já propício para a gente trabalhar no YouTube. E que nem eu falei no começo, só vou reforçar de novo, se a gente tivesse MP4 ou se a gente tivesse uma RL dos nossos servidores, teria que ir na solução anterior com o Axioplayer que a gente estava fazendo, tá bom? A gente só quis simplificar um projeto que também não precisa fazer tanta coisa para algo que a gente não tem tantos recursos de back-ends e tudo mais, tá? Perfeito, isso aí. Tem mais algum ponto? Porque aí tem que ver a lógica dos E-Case, mas aí não sei se faz sentido no final das contas só está pegando a RL. O que mais que a gente pode fazer é pegar o nosso componente de imagem que é o image puta, eu esqueci o nome do componente. Detail Stream Image Isso, obrigado. Alguma coisa assim. Ele manteve ainda o Player Component o Moron depois das mudanças que a gente fez anteriormente e ele passou o vídeo, né? Se não passa nada acontece o quê? Ele abre alguma coisa ou não abre? Ele fica preto. Tá. Beleza. Pô, coloca aqui como estático uma RL do Kudan TV sei lá, qualquer coisa. Beleza. Boa, boa, boa. Vamos fazer um default aí, né? É, tem que fazer o jabá aí, né? Mas beleza. Acho que é só, gente porque aqui não tem muito o que fazer. Ele é até mais simples que o Azure Player. A gente nem precisou se preocupar com quase nada. Quer dizer, o Moro pode falar melhor que eu mas quando o Moro me explicou é aquele que fez, né? Não teve nem preocupação de ciclo de vida nem nada essa parte, né? Exato, nada. A princípio até agora as coisas que a gente usou que é só mostrar o vídeo não teve nada. Não teve preocupação. Acho que é só ter mais uma coisa que eu quero mostrar porque o resto... Ah, tem que dar o release. Ah, tá. Lembrando, tá? Igual a gente falou no outro vídeo. Como o controle está do nosso lado a gente não está simplesmente chamando que a gente criou um upper no meio do caminho o controle dele é nosso também. Então a gente tem que se preocupar com a limpeza dele. A mesma coisa com o Axi Player o controle é nosso. Então a gente tem que manipular esse final ali. Exato. Muito importante. É, pra caramba. Acho que é só. Tem mais algum ponto aí, Moro? Não, é só isso. Então esse vídeo ficou bem curtinho, tá, gente? Mas pra passar pra vocês se vocês quiserem algo como detalhado e tudo mais manda lá no nosso Discord de repente a gente faz uma mentoria ou a gente faz um vídeo mais detalhado. Ah, dá pra mostrar funcionando, né? Ah, é, né, pô. Eu buildei aqui e atoa. Então antes quando eu clicava no Mega Tuparão você via um patinho mas agora não. Não, viu o patinho viu o coelho. Patinho, viu o coelho. Agora quando você clica no Mega Tuparão você vê um trailer de Mega Tuparão. Exato. Assim espero. Aí, ó. Exato. Isso aí. E ele entra... Ah, ele abriu o YouTube. Essa parte eu não sabia. Mas aí tu deu um clique a mais, né? É, deu um clique a mais e me emocionei, né? Mas dá um clique a mais. Aí, ó. Ele tá rodando Embedded o YouTube e até depois a gente pode no futuro fazer uma versão full screen se a gente quiser também. adicionando um botão pra entrar em modo full screen e o céu é o limite, né? O que você quer você consegue fazer. Fazendo até um exercício junto com o pessoal aqui. Então a gente quereria um botão no nosso player component mesmo. Quando a pessoa clicar a gente rotacionaria a tela. O próprio biblioteca sendo uma web já se adaptaria ou a gente teria que redimensionar? Já se adaptaria porque ela também tem o layout parent ali que dá pra gente manipular porque é uma view lá embaixo dos panos a gente pode botar match parent e aí... Mas você tem esse controle aqui nessa lib? Eu não sei. Você que fez ela eu não tô sabendo. Tem, tem. Tem? Tem controle. Ah, legal. Consegue. Dá pra fazer full screen tranquilo, né? E até o bom que ficou bem generalista nessa lib tu pode usar ela em qualquer parte do projeto passando só um ID do YouTube e tu pode também criar no futuro é um booleano que diga que tá em full screen ou não. É uma ideia, né? Bacana. Então vai essa dica aí nossa de hoje dica do Moro eu até diria que ele descobriu essa biblioteca que a gente mostrou pra vocês então... Eu sempre esqueço mas não esquece de deixar seu like se inscreva no canal mas acabou, né Moro? Acabou, né? Exato. Acabou isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, hein? Não esqueça. Por favor. Fechou. Valeu. Valeu. Tchau.